O Teu sacrifício Ó meu Jesus, não foi igual lá naquela cruz Não quero clamar as coisas que já passei Mas eu quero cantar o Teu amor que encontrei Quero dar meu melhor pra Ti, Pai Pra meu viver, tudo que sou O meu melhor pra Ti, Pai Tudo meu ser A Ti, meu Senhor Quando penso na cruz Na tua dor Sinto a grandeza do Teu amor Meu coração Tão feliz está Agora desejo Tudo entregar Minha vida eu dou Eu dou meu querer Tudo que sou Quero Te oferecer Quero dar meu melhor Pra Ti, Pai Pra meu viver Tudo que sou Tudo que sou O meu melhor Pra Ti, Pai Tudo meu ser A Ti, meu Senhor Que não há no mundo Amor tão grande assim O Teu melhor Existe por mim O Teu sacrifício Deu me vida e poder Eu quero dar meu melhor Eu quero dar meu melhor Vou dar meu viver Quero dar meu melhor Quero dar meu melhor Pra Ti, Pai Pra meu viver Tudo que sou O meu melhor Pra Ti, Pai Pra Ti, Pai Pra Ti, Pai Tudo meu ser Tudo que sou Quero dar meu melhor Pra Ti, Pai Pra meu viver Tudo que sou Tudo que sou A Ti, Pai Todo meu ser A Ti, Pai A Ti, meu Senhor A Ti, meu Senhor Todo meu ser A Ti, meu Senhor A Ti, meu Senhor O meu melhor Amém Senhor Amém Amém